Palma da Mão Você que sempre quis O meu amor agora que ninguém me desprezou Sinceramente eu não consigo entender Te dê carinho, amor E prazer pra você nunca mais me esquecer Às vezes é só Nada adiantou Amor não dá com essa bola de me jogar fora Eu tô na pista O jogo da conquista E com certeza uma delas Vai me levar Vai me levar Se você acha que não tem nada a ver É sua opinião que vou fazer Ai, ai, ai Mas olha só, vai se arrepender Mãozinha pra se viver Tô na pista Eu tô livre pra voar Tô na pista E não vem me procurar Tô na pista Foi você que quis assim Agora eu vou me divertir Tô na pista Eu tô livre pra voar Tô na pista E não vem me procurar Tô na pista Foi você que quis assim Quem tá solteiro Põe a mãozinha aí Palma da mão Você que sempre quis O meu amor agora que me tem Me expressou Sinceramente eu não consigo entender Te deitaria, amor E prazer com você Nunca mais me esquecer Mas veja só Nada de um do amor A bola tá com essa bola De me jogar fora Tô na pista Eu tô no jogo da conquista Com certeza hoje aqui no pagode do PC Vou levar alguém embora, hein Se você acha que não tem nada a ver É a sua opinião que vou fazer Mas olha só, vai se arrepender Tô na pista Eu tô livre pra voar Tô na pista E não vem me procurar Tô na pista Foi você que quis assim Agora eu vou me divertir Tô na pista Eu tô livre pra voar Tô na pista E não vem me procurar Tô na pista Todo mundo com a mãozinha pra cima Pra lá e pra cá Eu quero ouvir Oh, meu Deus do céu Basta assim Joga a mãozinha pra cima Geral e vem Oh, oh, oh Gostei, gostei, gostei Que bonita, é sim Tô na pista